Cuida, menino. Hoje é quanto, Marcelo? Olha aí, ó. O caboclo aqui em cima e ele embaixo, ó. Olha. Outro solto em cima, cantando em cima e ele cantando embaixo, ó. Esse é um cearensezinho, ó. Cuida pra cuidar. É desse jeito, ó. Cuida, menino. Hoje é domingo, hoje é domingo, quinze, ó. Quinze dia de... Quinze de abril. Sexta-feira da paixão. Cuida pra cuidar. Aí, ó. Cuida. É desse modelo, viu. Aí, o solto tá em cima do garrancho aí, ó. Isso, ó, meu filho. Olha. Olha o tirinete. Cuida. Cuida. Cuida pra cuidar. O menino quer brigar. Ele tá querendo brigar. Bora, meu filho. Para pra cima aí. Por duelo. Pensei que tava quebrado, viu, mano. Mas não tô não, viu, mano. Tô armado, hein. Tô armado ainda, viu. Se dá pra... Dá pra brincar, viu. Cuida pra cuidar. Aqui é o que briga. Aqui é o brigador, viu. Tô aqui, marcando presença aqui na área. Cuida. Tô. Tô. Tô.